O caso de violência doméstica terminou com o agressor baleado pela polícia na noite de ontem. Ele apontou a arma que portava para os policiais. O homem baleado foi atendido pela equipe do CIAT no portão da casa, que fica na rua Eufrásia, Vies e Bonalume, no Jardim Anarosa, em Cambé. Luciano de Campos Prata, de 37 anos, foi atingido pelo disparo feito por um policial militar. Os policiais foram até a residência para atender uma ocorrência onde o marido estava ameaçando a mulher e a filha. Ao chegarem no local, o homem estava armado com uma espingarda e apontou para os policiais que efetuaram um disparo contra ele. A arma usada pelo homem ferido é esta espingarda de pressão. O policial que atendeu a ocorrência e fez o disparo, disse que como estava escuro, não pôde perceber se a espingarda era ou não letal. A equipe, de acordo com a técnica, fez a abordagem, o cidadão manuseando esta arma aqui. A equipe não tem como saber se a arma é de pressão ou não é. E dentro da técnica, a gente fez a abordagem correta. O tiro acertou o braço direito do homem, que foi encaminhado à Santa Casa de Cambé. Só apresentava ali um sinal de perfurante na região do cotovelo, um sinal de entrada e saída do projeto, que posteriormente esse projeto deve ter batido na região abdominal dele. E aí veio ocasionar um edema também no local. A região do cotovelo é uma região de articulação. Teve fratura? Olha, provavelmente deve ter alguma microlesão ali. Só no raio-x o pessoal vai saber identificar se houve ou não uma fratura do local. Vocês conseguiram observar se esse homem estava com alguma alteração por uso de drogas ou bebida alcoólica? Nós questionamos mesmo. Ele falou que havia ingerido bebida alcoólica, pequena quantidade. E... só que a gente não sabe dizer qual é essa quantidade, né? Rapaz, a polícia fez de maneira perfeita, sem pôr nem tirar. Porque ali você está vendo que está relativamente claro por causa da iluminação do nosso equipamento. Agora, imagine você, o cara sai com uma espingarda de dentro de casa. Você acha que o policial vai... Oh, passa a espingarda aqui. Eu vou dar uma olhadinha no calibre, ver se é de brincadeira, ver se você está falando sério. Se for de brincadeira, eu devolvo a espingarda para você e vou te dar a voz de prisão. Se for de verdade, aí eu vou te dar um tiro no braço. Você derruba a arma, é lógico. Essa decisão é tomada em fração de segundo. O policial fez certíssimo. Até porque o tiro não foi letal. Ele atirou no braço do rapaz exatamente para que ele deixasse a arma. Então, não tem nada a dizer a respeito, senão que a polícia acabou com a ameaça que a família estava sofrendo naquele momento. Tchau, tchau.